Eu vou torcer que o Mirinho volte novamente. O senhor quer que o Mirinho volte? Sim, perfeitamente. Por quê? Quem começou o Búzio, eu já fiz essa entrevista numa revista, quem começou o Búzio, começou do Anicerce, porque o senhor vai começar uma obra, o senhor começa do Anicerce. Justamente o Mirinho começou o Búzio, ele começou do Anicerce. Se ele não fez 100%, mas 80% ele fez. 80% eu acredito que ele fez. Olha o Neto Zéiano. Ih, olha só. O vovô está sendo filmado, hein? O vovô veio filmar o vovô. Está contando a história de Búzio para a gente. Quer contar uma historinha que você sabe do colégio para ele? Não. Essa também é fã do Mirinho. É fã do Mirinho também. É da família do Mirinho. Ah, é? É, são parentes. E o senhor conheceu o Mirinho garoto ainda? Olha, eu conheci muito bem, com os avós dele, que morreu agora há pouco tempo. Eu trabalhei com ele, eu trabalhei com os filhos, com os filhos do Mirinho. E o Mirinho eu não conhecia. Interessante. Eu não conhecia o Mirinho. Ele foi... Sempre que ele trabalhou... Ele trabalhou aqui na subprefeitura de Búzio, na época. Quem colocou ele aí foi o prefeito de Cabo Frio, o José Bonifácio, que era amigo dele. Então, quando formou a chapa da candidatura dele, aí, assim, ele estava trabalhando aqui na prefeitura, aí eu conheci ele, né? Então, quando formaram a chapa, eles me disseram a mim que era o Mirinho com aquele menino da Marisol, como é? Carlinhos. Não, o pai do Carlinhos, o Manelzinho, ele disse assim, é a melhor chapa colocada em Búzio. Foi a melhor chapa. Aí eu, como o pai dele trabalhou comigo, eu trabalhei com o avô dele, gostava, me dei muito, sempre me dei muito com a família até agora. Eu digo, esse vai ser meu candidato. Voltei duas vezes, ganhei duas vezes, espero ganhar a terceira. E mudou Búzios com o Mirinho? Mudou. Porque hoje, o senhor já esteve aqui há algum tempo, quando o senhor esteve aqui na época, o senhor está falando que esteve aqui em Búzio, não era nada. 77 eu estive aqui. 77. Crime da Ángela de Nilsa. O Mirinho foi eleito em 96, 96, primeira eleição. Não tinha nada, né? Não tinha nada, não tinha rua calçada, não tinha posto de saúde, que enfim, pois escola também era muito difícil, as crianças tinham que estudar em Cabo Frio, pois, porque o que tem em Búzio ainda foi colocado por Mirinho. O que está em Búzio, que veio até hoje, foi colocado por Mirinho. Mas e o Toninho não fez um bom governo? Uma cidade não está bonita, limpa, via azul que ele está fazendo? Não, limpa não está não. O que o senhor olha é para ali. Vê uma lixeira daquela, não pode dizer que é uma cidade limpa, né? Olha ali. Vamos lá mostrar. Mas isso foi o Toninho que fez? Não, ele não fez. Fizeram, né? Colocaram isso aí. Mas é governo dele, não tira, por quê? Vai fazer aniversário aquilo ali. A praça foi com o Mirinho. Mas o Toninho não manteve a cidade, não fez a via azul. Me disseram aí, está todo mundo feliz com o Toninho, porque fez a via azul. Só se é o pessoal dele, porque o resto não deve estar. Não, não existia, não existia via azul e não existia acidente como aconteceu. Tem acontecido lá com a via azul. Depois que fizeram a via azul. Agora, me diga uma coisa, hoje o senhor está aqui numa praça bonita, gostosa, no ambiente. Como é que era antes aqui? Antes aqui, onde essa praça era um brejo. Isso aí era um brejo. Então, como foi feita um loteamento aqui em Búzio, inclusive estão aí, então começaram a tirar o aterro e aterrar o brejo. Foi falecido Bento Ribeiro Danta, não. Não. Joaquim Ribeiro Danta. Não, não foi Bento Ribeiro Danta que fez. Foi uma companhia, ou de homem mesmo, começou fazendo isso aí. Então, aterraram esse brejo. Então, foi feita essa praça no governo, acho que de Antônio Castro, me parece. Então, fizeram essa praça. Não assim, né? Era uma pracinha. Essa aí foi o Mirinho que fez. Agora, o senhor está conversando já sobre a história da sua vida e a história de Búzio. Quando eu perguntei para o senhor sobre uma coisa que eu estive aqui na época, em 77, sobre o crime da Ângela Diniz, o senhor fica triste em falar que Búzio ficou conhecida por causa desse crime? Não, eu não vou achar que fica triste por causa disso. Porque tristeza é, né? O senhor acontece um crime na cidade, é triste, né? Mas é aquela história. O povo começou a vir para Búzio, conhecer Búzio, ver onde era a casa dela. O brasileiro, eu acho que o brasileiro é muito, sei lá, acontece uma coisa, eles querem saber aquilo tudo, de qual solteado quer saber como é que foi, como é que... Inclusive, ela era mineira, né? Era mineira, tinha muito de mineiros que vinha aí para saber isso aí. Mas, acontece na cidade, né? Acontece na cidade. Agora, me diga uma coisa, Búzio ficou mais conhecida com a Brigitte Bardot ou com a Ângela Diniz? A Ângela Diniz, ela teve mais ou menos um mês em Búzio, pouca gente conheceu ela, conhecia ela. Só quem conheceu ela mesmo era a moça que trabalhava na casa dela, uma empregada da casa, que inclusive, ela quase que assistiu o crime, né? Ela escutou os tiros e tal. Então, foi só pessoas que conheciam ela. Eu não conhecia o Doca, eu não conhecia a Ângela. Já no caso da Brigitte, eu não conhecia ela, mas vi ela aqui, sempre via, né? Agora, mas divulgaram mais músicos foi o quê? O crime ou a Brigitte Bardot? Foi a Brigitte. Foi? Foi a Brigitte. Isso eu não entendi. Porque eu me lembro da época da Ângela Diniz, eu vim aqui fazer uma reportagem e era imprensa do mundo inteiro aqui. Eu queria, bom, não queria saber. Acontece, no caso, numa cidadezinha pequena, ainda mais ela famosa, né? Não, porque é famoso, já viu, né? Ela e o Doca, famosos, né? Se fosse um pobre, ninguém vinha aqui, né? Ninguém queria saber. Isso trouxe benefícios para a Búzio? Benefício, não. Não, não disse. Mas divulgou e trouxe mais gente para cá, não foi? É, sem dúvida, né? Hoje o senhor é feliz aqui? Eu sou, graças a Deus. Nasci, me criei aqui, estou vivendo, graças a Deus, tenho saúde para trabalhar. Não trabalho mais na vida pesada como eu trabalhava, na vida da pesca, mas graças a Deus tenho minha saúde. Sou feliz com a minha família, graças a Deus. Qual é o senhor maior sonho para a Búzio? O meu maior sonho para a Búzio é que Mirinho volte para essa prefeitura. Aí nós vamos pedir bastante coisa a ele, olha, vamos fazer isso de novo, vamos melhorar. Outra coisa, o senhor já viu em uma cidade, uma situação dessa assim, fazer esses canteiros na rua, em vez de abrir a rua, fechar a rua, vender, isso aí é vendido ali. Olha ali, olha ali, vendido esses canteiros aí, vendido para esses comerciantes aí, pagaram a prefeitura, ou não sei se a prefeitura recebeu, sei que isso aí é autorização deles aí. Lá no centro fizeram isso também, né? O senhor trocaria Búzio por outra cidade? Não. Por quê? Onde a gente nasce, cresce, vive toda, não pode trocar. Ainda mais Búzio, né? Búzio, Búzio é famosa, né? É igual a Ingridis. Búzio, 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 Búzio.